O que os meus meninos estão querendo? Ei, meu filho! Ei, Rex! Ei, Lara! Toddy! Riqueza! O que os meus meninos estão querendo? O que os meus meninos estão querendo? Um bifinho gostoso! Não quer não? Você não quer não, Toddy? Eu não quero não! Então, toma! Então, toma! Então, toma! Você, Toddy! Então, toma! Então, toma! Toma, Lara! Toma! 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 Toma, Rex! Toma, Rex! A riqueza onde foi comer? Volta aqui a riqueza! É um bifinho, meu filho! É um bifinho! Come um bifinho! É, meus filhos! É chique! Como é bife, gente! Bife passado na chapa! É, papadinho! É, gente! Coloquei isso aqui, ó! Remédio para verme! Tá vendo? Tá vendo? Nato verme! Compromido! Coloquei no bife para eles! Coloquei dentro do bife! Cortei um pedacinho pequeno! Coloquei no bife! E dei para ele! Tá vendo? Vermifugo oral! Ai! Coloquei no bife! E cortei! Enfiei dentro do bife! E dei eles! Eles comeu tudo! Cada um comeu! É! Então, gente! É uma estratégia! Viu? É! Dá um bife gostoso! Que eles comem vermelho! Né? 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 A mão do papai tá gelosa! Aí eu lambei minha boca! Tá cheio de bife! Né, meu filho? É, meu filho! Tá cheio de bife! Gostoso! Né, Rex? É! É! Que riqueza! Você comeu bife! É! O papai vai ter que dar banho a vocês com o dia, né? Porque tá cheio de carrapato aqui, gente! Tá cheio de carrapato! Como é que eles tá felizes? Que eles comeu bife gostoso, né, meu filho? Comeu bife, né? Né, Nala? Você comeu bife, Nala? Comeu bife? Ai, meu filho, você comeu bife? Oi, gente, ó! Vocês podem comprar uma vazia dessa de barro! Vocês colocam água pra eles, que fica fresca! Esse aqui é um filtro que eu tinha aqui, eu cortei! Cortei o filtro e coloca água pra eles! A água fica fresca, tá? Não pode deixar colocar água vazia de plástico pros cachorros, não! Porque ela esquenta! Aí eles dão ânsia de vômito! Passa mal, tá? Os cachorrinhos passam mal! É igual a gente mesmo! Tem que tomar água fresca! Né, meu filho? É, papai tem que tatar bem deles! Tatar bem dos neném! É! Tomar água fresca, né, meu filho? Água fresca! Né, Lara? Né, ex? Olha o Todd! Olha o Todd! Olha o Todd, gente! Olha o Todd! É Todd! Olha o aparecido! É que só o aparecido! Gosta de chamar atenção! Olha! Você vê a riqueza! A riqueza, gente! A riqueza! Ai, amigo! Ele é elevado! Olha! Olha, gente! Ele fica pulando! É, meu filho! Cadê meus meninos? Tá tudo com a barriguinha ceia, né, meu filho? Barriguinha ceia, né, meu filho? Tá querendo mais! Procurando! Chorando! Olha lá! Procurando! Me pedindo, ó! Olha, gente! Eu sei! Tá satisfeito, meu filho? Olha! Olha a pose do morro! A pose do bichinho, gente! Olha a pose dele, gente! Tão gostosinho, gente! É, meu filho! E os outros! Tá aqui, morder minha mão! Que cheio de bife! Ai! Eu não sou bife, não, Rex! Ah, ah! Hehehe! Tá querendo comer minha mão! Hehehe! Hehehe! Que que foi, meu filho? Que que foi, meu filho? Hehehe! 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 Olha as brincadeiras! Olha as brincadeiras! Hehehe! 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 Tchau! Da tchau, Lara! Tchau! 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 Dizinho! Não, 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 não. cadê a riqueza cadê a riqueza cadê a lara cadê o todo tchau tchau até o próximo vídeo